E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui pra vocês, a gente tá trazendo esse joguinho antecipado, nosso português PTBR, morte ou deleite, jogo na tela, a gente vai dar aquele cheque como é que tá esse jogo, eu gostaria de agradecer aos desenvolvedores que mandaram a chave de acesso aqui pro canal do Nobrega, muitíssimo obrigado, time for the game, valeu! Galera, vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar todas as nossas impressões do que a gente vai achar aqui do game, sobre jogabilidade, como que o jogo tá em si, tá? Estamos jogando no PS5, então vamos fazer o seguinte, pra você não esquecer, taca aquele like aí, ativa o sininho, compartilha muito com a galera de vocês e se inscreve no canal, vai fortalecer pra caramba, guys! Bora, partiu! Jogo na tela, gente, jogo na tela, aí, morte ou deleite, e a gente vai partir, vai ver como tá com esses jogos. Eu vou deixar para vocês! É isso, hora! Não gostei muito daquela risadinha Daquele camarada lá não, hein Vamos lá, o Marshmallow Marshmallow, isso Terrível, já vi o estado da vila Já vi o estado da vila, cadê todo mundo Parece que eles sumiram Tem uma impressão que o Storin É o culpado Eu acho que é aquele cara que deu aquela risadinha sinistra Agora há pouco, gente Vamos ao início, atrás daquele cara Eu não vou ler tudo Porque está escrito em português PTBR Quem quiser dar uma lida melhor Dá só aquela pauzinha marota e tranquilo Olha lá, está vendo Acho que veio uma luz daquele lado, da abóbora Ok, cadê nós Opa, olha a gente aí Olha o nosso personagem aí, galera Tem um cachorrinho aqui Olha o L1, você faz carinho nele Eu acho que o som do jogo está legal Para vocês aí Vamos dar uma Ah, tá Essas caveirinhas a gente coleta aqui Tá, vamos fazer o seguinte Vamos para a esquerda Olha o Jobs Jobs, tal, tal, tal Fiquei viciado no Storium Fiquei viciado na minha música Nunca imaginei que ela me salvaria Mas não se preocupe Mas não se preocupe Que consigo resgatar o espírito do Halontal Caramba Conhecendo você Não duvido nada Tá Vamos encontrar essas lojinhas diferentes Aquilo que a gente viu aqui vai ter várias lojinhas Onde a gente vai poder comprar alguns itens, né Vamos ver aqui Deixa eu ver O X daqui pula Eu preciso lembrar que eu estou no PS5, né Ah, aqui tem um dash aqui, ó Bolinha Bolinha tem um dash Tá Consegui Lá para cima tem umas caveirinhas Que eu já estou vendo Caveirinha não, né Essa é a cabecinha aí Deixa eu descer aqui É Loja do Joy Batem Melhoria de espaço Traz ingredientes extras Quando você volta para a vila L1 Vamos ver aqui Joy É tão bom voltar Não precisa ter medo Eu só tirei um cochilo Essa história de ser imortal Deixa a gente meio Como que é? Letárgico? Caramba Você trouxe o que eu mais gosto Então vamos aos negócios Não se preocupe Eu estou ouvindo o latido do cachorrinho Agora que estou de volta Agora é a sua vez Tal Ah, então a gente tem aqui, ó Nosso amigo aqui Tem uma lojinha Terrível Tá, eu já li isso aqui Certo? E aqui vamos ver o que faz aqui, ó Loja do Joy Quer guardar mais itens quando morrer? Troque materiais e doce por mais espaço Entendi Ah, eu vou trocar Eu tenho cinco aqui Dá para trocar? Não, não dá Tudo bem Mas beleza Eu meio que entendi o que eu quero dizer Olha o Chico chegando aí Salve Chico Bom dia Galera boa Galera boa chegando aí com a gente Ó, vamos subir Dá para subir aqui? Não, aí eu vou ter que Tá, peraí Vou ter que subir aqui primeiro O som do jogo O som do jogo está baixo para vocês aí? Será? Não Deixa eu aumentar um pouquinho o som do jogo aí A boa Se começar a treta E a gente tiver que baixar Porque às vezes o jogo aumenta um pouco a trilha sonora, né? Beleza Vamos para a esquerda primeiro Tá, deixa eu pegar essas caverinhas aqui Loja de armas Onde você pode comprar armas poderosas para a sua jornada Tá, tudo ali depende Então isso aqui são doces Repita de metal, não tenho nenhuma E pedaço de madeira, não tenho nada Tá, então eu preciso de itens para trocar aqui Sobe aqui? Não Então vamos para a direita agora Ó, tem coisa aqui em cima, ó Então isso aqui são os doces Que eu já tenho nove Meu, eu preciso de quinhentos Para vir na loja de habilidades Essa biblioteca está recheada de conhecimento dos poderes arcantes Tá, vamos descer O jogo está muito lindo Essa parte de... De arte, né? Aqui fala que... Aqui fala que esse jogo Esse jogo em 2D, né? Como vocês podem ver Ele vai ter muita briga e ambientes pintados à mão, cara Que legal, legal demais isso, viu? Esses ambientes pintados à mão Ele dá aquele charme total para o game, né? A gente já fez carinho ali no... Tem um gatinho passando ali em segundo plano Lá, ó Marshmallow Olha, tudo pronto Confira se está tudo pronto para começar Vamos embora agora Escolha sua arma e habilidade com cautela Já que você não vai voltar aqui Ah, sei lá, né? Vamos ver Tá bom Então tá, eu tenho aqui, ó Já foi uma vassoura, mas perdeu a piaçava A arma mais básica é essa aqui, ó Aí eu aperto o X Explosão fantasmagórica Invoca um exército de amigos fantasmas explosivos Que morrerão por você Caraca, gostei Gostei, gostei Então tá, como que eu ativo aqui os... Ó, aqui O X a gente pula Ou segura para pular mais alto Tá, o quadrado Porrada básica O bolinha é aquele dash E o triângulo também, né? O que é isso aqui? Nada Olha quem está aqui de novo Vamos falar com ele de novo O Dark Shed Acha que era melhor visitar o Sr. Frank de novo? Terrível Aqueles caras enormes com abóbora na cabeça São parecidos com ele Será que são da família? Quero enfrentar o Sr. Frank agora É Ó, corta no painel, cara Que legal isso aqui Salto Salto duplo, você segura Aquele dash que eu falei para vocês R1 Habilidade Putz, usei habilidade sem querer Mas eu acho que Deve encher rápido Raba secundária Ah, não Tá bom, vai, tá bom Ah, já encheu de novo Encheu de novo Que legal Muito bom Ih, correu É um outro gato ali Gente do céu Deixa eu aumentar um pouco Para mim aqui O som para vocês Vai continuar igual Vou aumentar um pouco Para mim Caramba Eu optei em jogar sem headset Como a gente está transmitindo Via PS5 OBS Então já viu A jornada até a sede Do Facebook Facebook Vai ser longa e perigosa Entre velas Entre vales perdidos E florestas densas Há uma estrutura enorme A fábrica do Dark Chef A fábrica principal do histórico A última moda No Hallow Verso Eita danado Vamos lá, né gente Vamos ver o que rola por aqui Professor chegando com a gente aí Salve, professor Giovanni Bitt também Que é parceiro nosso Aqui do canal Já faz muito tempo E aí, Giovanni E aí, professor Bora Partiu, guys Vamos lá Vamos ver Isso aqui Ah, tá Consegui estourar Muito bom Ok Aqui eu desço Eita, caraca Esse é o pé de mim Ah, os inimigos aqui Eles dropam essas Deixa eu ver Tem que tomar um pouco de cuidado, né É, eu já tenho que alcançar Olha o dash aqui Ah, tomei Mas tomei Tomei Gostoso Opa Passei por ele Matei 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 Ele Cara, eu já tenho 48 doces É que eu subo aqui Tá, segura Ah, ali tá falando A direita tem uma porta ali Cara, esse jogo é gostosinho demais Mas Eu sou muito Suspeito Pra falar desses jogos, cara Muito Porque assim Eu gosto muito Quem conhece o caro A gente Eu pensei que você era meu amigo Cara Eu vou ter que cuidar muito desse dash Eu acho que ele não Gente, não tô mandando Se você já existe Eu acho, gente Eu não sei Acho eu Tem coisa ali em cima Tem coisa ali em cima É, eu Nossa, olha isso, gente Eu tô com 154 doces Que chama ali Aquela cabecinha Aquela cabecinha azul Por incrível que pareça Essa cabecinha azul, cara Eu tenho uma Eu tenho uma palcoada Na minha perna direita Ela tá totalmente preta Mas é igualzinha essa aí, cara Isso deve ser de algum filme Algum show Algum desenho animado Se alguém souber aí Alguém lembrar, né Não tem nada pra baixo Mas, né Não consigo quebrar isso aqui Não Não consigo Eu juro E Eu jurava que aquele morceguinho Era nosso amigo, cara Mas ele nos Nos acertou, né Vamos subir aqui Não dá Não dá E nem dá pra quebrar Ah, legal Só que eu consegui dar uma pancada Isso aqui ali Eu conseguia quebrar isso aqui Não Não dá Realmente não dá Também não dá Eu consigo segurar E aí o quarto quadrado Ele dá uma porrada pra baixo Assim no chão Isso é muito bom Tá, vamos ver O que eu tenho pra cima primeiro Nada Pra baixo Já que tem treta aqui pra baixo Olha, eu tô indo com muita cautela Devagar aqui no game Eu preciso ver a questão de vida Quer ver, ó Aqui você aperta pra direita Esquerda pra baixo Pra cima Até ela dar Ó Muito legal Hum, ali eu ponho quebrar Algumas coisas a gente consegue quebrar, tá? Outras não Consegui, hein Esse aqui já não consigo quebrar Deixa eu ver Eita, tem alguma coisa atirando na gente Eita, caraca O que seria isso? Eu tenho Caraca, gente Nossa senhora E tem um grandão ali, mano Eu caí na treta ali sem querer Sem querer Eu caí nessa treta aqui, ó É, esse aqui ele demora pra cair, hein, gente Opa Ah, eu acho que agora Eles tem que dropar vida Não tem lugar Que a gente coloque vida aqui, ó Tá vendo, ó Não tem O meu especial tava cheio Por que que eu não vou? Tem coisa em cima Por que que eu não consegui usar aquela hora De essa Hum, tem alguma coisa ali em cima, será? Vamos ver Uma máquina aqui Hum, não Não tem mais nada pra cá Galera, vocês estão vendo Que a gente tem É, muita coisa em primeiro plano Aí nós estamos ali no meio Em segundo Em terceiro plano Um monte Muito bom em jogos assim, né, cara? Eita Eita, caraca Pode ganhar um novo, cara Nossa Rapaz, eu caí ali agora Vocês viram o que aconteceu, né? Tem coisa lá pra cima Não tem Ah, tem lá em cima Tem, eu peguei de ver, ó Tem uma boca Ai, tomei Revei Esse aqui, ó Esse aqui tá tirando Caraca, eu jogo com essa porcaria aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele levou no fim Tô levando O chão O chão O chão passou Meu Deus do céu, velho Que isso Esse aqui não pode pisar Nisso aqui, ó Vamos ver se tem alguma coisa Pra cá Tem uma Cabeça de abóbora Legal esse jogo, hein Meu amigo Rindo ali E foi pro saco, hein Rindo foi embora Espartano Chegando pra mim Gente, o Espartano Meu querido Bom dia Ótima semana Pra todo mundo A galera que tá vendo Essa gameplay Do YouTube Não esqueça De deixar aquele like aí, tá? Deixa nos comentários O que vocês estão achando O que vocês acharam Do game, tá? Vou responder Todo mundo lá, tá bom? Vou responder Todos lá No Aí no meu YouTube Responderei Todos os comentários Pelo link Não tá tendo Ah, tá É, no aplicativo O aplicativo Tá full, ó Tô vendo aqui Do meu lado direito Viu Beleza Ó, gente Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver pra baixo Primeiro que tem, né Não tem nada Pra cá, tá? Então Vamos pra cá Ah E aí Acho que até A gente não tem Nada pra Pra baixo Acho que vou ter que subir ali, ó Entrar pelo Tirei um canso Que eu acho que seria Opa Chegando na nova área Eita Caramba Já fui Bem pra aberto Ah Já achei Cara Esse aqui Ele é muito perigoso Esse aqui, ó Muito perigoso Ele, cara Cara Olha a minha vida Ah Eu vi ali Que a gente também Restaura a vida Estoura a vida Matando eles, né Opa Opa Correu Correu Vem pro seguinte Toma É Eu já percebi Que a gente pode Passar por ele Nossa Senhora O que foi isso, cara? Mas não vem Arde ali agora Vocês viram aquilo? Ida Preciso de vida O que foi aquilo? Pedaço de madeira O cara Dropou madeira Do lado dele Ele trocou Eu vou ter que Tomar muito cuidado Aqui O que é isso? Eu acho que é Uma madeira Não lembro Eita Ah, não Não, não Não, não Tem que ficar Assim, cara Não pode vacilar Ó Aqui se você vacilar Você morre Eu tô preocupado Sabia? Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Morre 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 Nossa Cara Chato Trocou pouquíssima vida Pra mim Pouquíssima vida Ele drogou E Caramba Mas tá bom A gente vai A gente vai Seguindo por aqui E Eu tô curtindo De mais o jogo Galera Não sei vocês aí Eita Ah, não Eu tô falando No meu shed Morcego Oh, morcego Minha vida Tá abaixo Cara Eu falei pra vocês Que Aquele ônibus É perigoso Mas eu tô vendo Que esse morcego Aqui também Vai mudar Vai me causar Pra menos Esse morcego Não dá pra quebrar Aqui no nível Caraca Velho O que tem pra baixo Nada Mas tá lembrando Muito a área Que eu estava O que tem como Subir Tem Mas não tem Nada pra lá Estranho Essa área aqui Parece que eu voltei Ah, ela é igual Ali, né Tá certo Eu consigo quebrar aqui Ó, meu especial Mas não dá pra quebrar Aqui no meio Que tem sim Tá, ó Tem uma câmera ali E aqui Como é que eu faço Dash Dash Ah, melhor Que morcego Cara Ó, morcego Pelo amor O que mais Tá causando dano Agora É o morcego Cadê ele? Lá vem ele Ah não Morcego Esse tá atirando Pra minha cara Só pode ser Ah, não precisa Desculpa Gente Pesa 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 Troca Vida Por favor Ah, é Bem Poquinho É Bem Pouco E vai Trocando Eu não sei Se alguém Voltou Aí Mas Eu tô até Aqui Não Olha Ele Trocadinha Que estranho Mas a merda Não Pesa Assim Não 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 Isso Tá uma brincadeira Comigo Cara Me deu Uma patada Mas é que eu tava Com a vida Bem baixa Tava com a vida Bem baixa Aqui E Tá bom Cadê Quadrado Vamos lá Voltei E aí Você retorna Aqui Vamos ver Se a gente Tem que Ah, eu acho Que é só Seguir Pegando Todo mundo Ah, precisa Parar com ele Ah, brincou Né Tá Tudo bem Gente Vamos lá Vamos lá Aqui eu vou te plantar Olha Uma boa Que os inimigos Aqui pelo menos Não voltam Pelo que eu notei Aqui Partiu Tem muita coisa Aqui Que a gente Não consegue Quebrar Outras Conseguem Esse aqui Eu não consigo Né Beleza Cara E esse morcego Esse morcego Ah não Quase que eu fui lá Cês viram Né Tá Ok Ah, vem o morcego Ó É Eu vou ter que tomar Muito cuidado Com o morcego Cara Muito cuidado Galera Cês viram Ali O quanto Eu já tenho De Essas carinhas Que aqui Eles dão O nome De doce Cês viram Ali Vamos ver Como é Que eu passo Aqui Ok E aí Em alguns momentos Eu vou ter que dar Esse pulo Pra não ter Problemas Aqui Eita Você viu que ele avançou Ali Passou com tudo Ali E aí ele vai ficar Eita Eita Tem outro Pulei Nossa Pulei Ele vai ficar ali Agora Por que ele vai dropar Alguma coisa Eu vou usar O meu especial Só pra ver Que pegam ele Cara Caraca Esse aqui Não consigo Quebrar ele Eu já pintei Algumas vezes Não dá Não dá Esse não dá Uma dançã A galera boa Que tá no YouTube Não esqueça De tacar aquele like Aí gente E deixa Comer nos comentários O que vocês Estão achando Do jogo Fala pra mim Fala comigo Bebês Subi E aí E aí Saiu Uma outra área Que o outro Tá realmente Diferenciada Hein Ó Ei Caraca Qual o tempo Ah Velho Para Não 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 Ah Esse morcego Ele tá de brincadeira Comigo Só que eu vou descer Aqui Pode Ai Olha Quando você acaba De descer Olha quem tá aqui Cara Eu vou ter que tomar Muito cuidado Com esse morcego Não Não Levei Levei Né Tem coisa pra baixo Pra caceta Velho E eu tô Meu especial Não tá Ajudando Não Calma Calma grandão Mano Esse grandão Aqui O dano dele É muito alto Olha Vou morrer Não 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 Ele morreu Meu especial Não tava Não dava pra acionar Caraca Mas tem coisa lá em cima Pra caramba Peraí Peraí Calma Calma Ih rapaz Eu tô achando Eu vou ter que subir Primeiro Depois descer Velho Peraí Deixa eu ver Vai Vou desumir Aqui Vou ver Aqui Ó Ih Ó O grandão Ó O grandão Tem o grandão Aí Deixa eu ver Se ele vem aqui Vem grandão Vem grandão Venha Venha Vem Vem Eu me peiei velho Porque o grandão Ali Não sei se vocês viram Caraca Tá passei Nossa cara Ó O grandão Ele tá virando Vem na hora Que eu vou atacar ele Peraí Calma grandão Não vira não Não vira não Nossa Vai Vai Mano Esse dash aqui É primordial Pra usar Peguei ele Peguei madeira Peguei Foi tudo Peguei esse aqui Amor ceguinho Vem não Vem não Tirando pra minha cara Não Pua Caceta Que brincadeira Coisa dessa Cara Brincadeira Ó Gente Eu acho que agora Agora eu vou dar Porque eu peguei Tudo que podia Que eu podia Pra cá Não é isso Não Dá pra vir pra cá Likes Galera Não esqueça De deixar os seus likes Olha na tela Sugestivo Não esqueça Ah Peraí Eu consigo passar Cara Eu preciso lembrar Ah não 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 Vou usar de especial Aqui Tá cheio Especial Não Tá Ó Ó O grandão Ó O grandão Não Tem mais E agora Deu Cláudio Especial Vai Que estranho Que estranho Isso Tá Agora Agora eu peguei ele Eu peguei ele no jeito Vocês virando Cachorrinho Cachorrinho Tá virado No bode Aquele ali Esse aqui Eu não sei O que significa Esse símbolo Ali Em cima O que será Aqui Agora eu sei Que ele é bravo É Aquilo lá É que ele é contagioso E ele é bravo Aquele ali Tá Só pra constar Tá Tá E por que Que você não morre Só pra mim Tem que ir Tem que bater Mesmo nele Pega esse semente De abóbora Vou plantar abóbora Ó Aqui ó Já botei Aqui ó É o seguinte Pra não morrer Você bate E aperta o dash Bate E aperta o dash Matei Boa garoto Tá Não posso esquecer Que eu peguei Tudo lá Embaixo E aí E além Eu vou ter Que subir Não é Peraí gente Peraí Que eu já tô indo Para o outro lado Não não Vou descer Vou descer Tem um mapa Aqui Acho que não tem mapa Né gente Não Não tem mapa Tô apertando aqui ó Eu tô apertando o touch Aqui do PS5 Que você vai acostumar Que existe esse Touch Pra quem é do Xbox Sabe que não tem isso No Xbox Então É uma coisa Bem Preciso me acostumar Com isso Gente Cara Eu acho que eu peguei Tudo né Que tinha ali Aquela parte Lá pra baixo Então acho que eu peguei Tudo Não fiz Pra cá Ah não Vim daqui Vim daqui Certo Então agora eu vou subindo Vou usar a dobra ali ó Olha quem tá aqui também Olha quem tá ali É terror É terror Aquele morcego É terror Esse aqui não Não dá pra fazer nada Ali com ele No caso Esse aqui Eu vou te contar Interessante Esse aqui Cara Eu tomo quase 900 doces Olha isso 926 doces Cacetada Tá E aqui não dá Né Pra Agora Pelo que eu vejo Aqui A gente teria aqui Ah Eu peguei tudo aqui Não foi Na parte de baixo Só dar mais uma olhada Gente Pra não ficar No meio dos Foi né Foi 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 É onde tem ali Os likes Até brinquei com vocês Pra deixar os likes Ok Agora nosso caminho Pra cá Só que eu não provei Não vai pra lá Porque ele troca a mata Né gente Ó Aqui tem coisa Esse eu não sei Como é que chama Mas ele tem coisa Pra trocar Não sei o nome Mas Vou quebrar esses dois Aqui Essa aranha ali Não dá pra tretar Com ela Vou dar uma olhada Pra baixo Aqui Não vem nada Ali Que eu poderia pular Tá Então A gente já vai entrar Em outra área Consegui quebrar isso aqui Não Ali é tipo Uma luminária Então né Eu pensei que eu Consegui quebrar Aquilo ali Não é possível Quebrar Aquele ali Deixa eu dar um Angolinho de água Aqui gente Coisa rápida Cara Que o jogo Ele tá Ele tá delicinha Sabe Aquela coisa É Isso já deve ter acontecido Com vocês E acontece Que você Chegar no game Você joga Cinco minutos Você quer aquela Bassa Você quer essa Glória Que o jogo Não vai Não tem jeito E tem jogo Que você joga Dez minutos Isso aqui é jogar 20 30 40 Esse aqui é o Dez Tá Eu já percebi Isso aqui é meio Que um Hall Né Onde você Passa nele Ó É poder chegar Em outras áreas Ela é sempre Igual A essa área E isso aqui Eu começo Voltando Exato Dez minutos Mas que legal Ih Vai Ó De cara Aqui Ó Ó Que eu percebo Nesse momento Umas Travadinhas Eu não estou entendendo Por que Tá Eu não sei Se depende De algum tipo De regulagem Aqui Só lembrando Que a gente está jogando Um pés de cinco Então Tudo bem O jogo ainda vai ser lançado Né Então não sei se isso vai ser corrigido Ou se não vai Galera Fica de Não tá Peraí Agora aqui Já não tem aquele cano Então Ah Tá O cano Tá em outra área Tá em barco O cano não tá no meio Conseguindo chegar lá Conseguindo chegar lá Tá bom Quebrar aquelas coisas em cima Do caninho ali Dá pra voltar? Ah Você não consegue voltar Ó Tô aqui Tá vendo Você vai voltar O jogo não deixa Tudo bem jogo Ih Rapaz Ó lá Ó Ah Não 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 Nossa Aquilo ali Cara Aquele É o caboclo lá Que joga aquelas coisas lá Ele ali é terrível Você já tem que tirar ele logo Né Porque Ah Ele tá jogando pra cima Só que aí Agora vem Nossa Agora vem Agora vem Não 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 Ai Valeu Ai Eu vi O meu especial Ainda Legal Não Ele vai atirar mais Não Não É impossível É impossível Se eu não posso É impossível Que isso Que isso O maluco é minha Ele corre Vocês viram isso Mas Eu não entendi Que é bem Tem tão diferença Entre eles Né Dá pra descer Aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Desci no meio De um monte Ali Velho Não 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 Morseguinho Ah Velho Esse morsego Tá sendo O meu Pior Verdadeiro Aqui no jogo Até agora Tropou vida Nossa Ele tropou Uma merreca De vida Pra mim Merreca Valeu a pena Olha minha vida Como tá lá em cima Meu amigo Pô Que velhinho Cara Olha Eu vou falar Pra vocês O especial Tem alguns momentos Ele salva Ele salva Não é à toa Né Aqui é gás Todo esse gás Verde aí Cara Eu vou acabar Morrendo com esses morcegos Velho Pô É brincadeira Uma coisa dessa Tem outro Querido Já vi Tem outro morcego Ali O RC Como é que você tá Meu querido Beleza Vem o morcego Olha lá Vem ele Vem Vem Ah mano Para com isso Troca a vida Por favor Por favor Vai 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 Meu querido E você Tá tudo bem A gente Ah velho Pelo bem Tem coisa Pra colocar Né Vamos ver Vamos vir Lá em cima Nossa Acabei E aí Tá Não dá pra subir Mais não 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 É aqui É aqui Não Não A gente Corre Tá Tá Beleza Caraca Troca a vida Por favor Por favor Tá Trocando a vida Não Tá Trocando a vida Velho Trocou 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 Rx Ótimo Merce Cat Calera Antigo Trocé Torcugo Capiroto Cuidado Cortado Do Mano Norcego Chato Cara Olha o gatinho Vem Vai Gatinho Mas o jogo Está bonito Demais Gente O que Isso DNS Essa aqui é a luminária Eu pensei que eu conseguia quebrar ela Parece um É um garito de segurança Que tá escrito ali, mas parece aqueles carrinhos De coloca, não parece não, gente Parece um carrinho de coloca Tá, aqui embaixo, né? Lançando, aqui embaixo Bora Ah, não, olha aquele ali, velho Nossa, será que ele já me viu? Não me viu, mas já vou atacar ele Ah, peraí, peraí Agora eu notei, eles têm diferença de tamanho Eles têm diferença de tamanho O maior Tem mais resistente Né? E o menor, ele é mais fracinho Mano do céu Olha o tanto que ele ali embaixo Eu não tenho especial Vai ter que ser na marca Vai ter que ser na marca Vai ter que ser na marca Já levei, hein? Já levei ali Já levei Já fico, já levei Ó Passei Lá, passei por eles Ih, será que ele vai começar a jogar? Ele desce Eu fui bem na hora que ele deu a picada Ah, não, não, não Você está de picadeira comigo, velho Não, não Droga a vida, mano Droga a vida, vai Eu mereço Droga a vida, droga a vida Cara, sabe o que você ganha aqui? Bota aí Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Mundo do céu Virou, virou treta brava agora Virou treta brava Treta brava, ó Minha vida voltar Agora minha vida voltar Eu não quis usar o especial aqui, velho Na hora, eu nem pensei em usar o especial Eu tenho nem condições de pensar na hora Gente do céu Ah, não é engraçado que aquele ali dá pra quebrar Mas eu vou me deparar assim Tá bem mais Não, não É impossível chegar ali ali Cara, eu vou falar pra vocês, ó Ah, peraí O que eu tenho? O caminho fraco, fraco Acho que não tem, né? Não, peraí É, mas eu acho que tem que sumir mesmo Ah, tem um fraco, fraco, também Ah, não Ah, não Não, morcego Sai Ai, não sei Ó Meu maior inimigo no momento, gente São morcegos, tá? Só pra gostar Ele me assentou de novo, cara De novo Vou ter que gastar o especial ali com os morcegos Eu não acredito nisso Vai ter que ser, senão eu vou acabar morrendo, né? Cadê os dois? Vem os dois Mano, eu tive que usar o especial Pra poder sair fora desses morcegos, cara Peraí 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 Cair lá, velho Dá pra cair pra cinco, ou dá? Sei lá, às vezes pode ser que tem É cassino Beleza, cassino, ó Checando aí pra gente Sejam bem-vindos, meu querido Cara Galera 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 Chegando aí com a gente, hein? Muito obrigado, viu? Todos vocês que estão chegando aí com a Nóbrega Muitíssimo obrigado, viu? E vamos que vamos, né, gente? Pô, tamo junto Tamo junto Misturado Que assim É nóis É nóis Pra lá Acho que não Mas tem que ser pra cá Tem um fio ali Sei lá Parece desencapado Pra cá Pra cá E aí sobe Meu Deus Meu Deus Nossa, cara Esse Pô, rapaz Meu Deus Eu já queria namorar, cara Não precisa de vida, mano Não troca a vida Carinha, por favor Cara, não tem que comprar Na lojinha Nada aqui, velho Preciso de vida Devida 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 Queria iniciar inventário Tudo bem Tem seis Tem dois 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 Tal Mas e aí Deixa eu ver se eu clico aqui Não 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 é isso Quadrado Não, não Deixa eu clicar aqui Não Ah, velho Eu tô com o tempo que é lojinha pra comprar vidro, gente Tá Vamos passar pelo Por esse hall aqui Ó Entra no campo Estamos entrando pelo campo Eita, caraca Que diferente Ah, loja Meu Deus Eu faxei Uma loja Eu Ó Gatinho Eu tava querido Uma loja Caiu Ó Eita Com 50% Desconto E aí, amigão Peraí, todo mundo Que esse aqui Que bonitinho, gente Vamos falar com ele É lindo É um chacabeleiro Saudações A gente tem todos os tipos de poções Com preço Camarada A única vontade Daniel chegando aí Salve, Daniel Vamos comprar umas coisinhas Então Comprei Tomei Aí, aqui Custo da poção Comprei Tomei Mano Tô só gastando Porque nem sei Se seria isso Que eu teria que fazer Mas comprei tudo Pra curtir Aqui Aqui É o próximo momento Então Pra gente finalizar A parte 1 Tá E depois Isso vai pro YouTube Então Vamos fazer o seguinte Galera do YouTube Não esqueçam De meter o dedo no like Ativar o sininho Compartilhar muito Com a galera de vocês Nas redes sociais E não se esqueçam Se inscrever no canal Isso vai ajudar muito Muito A trazer conteúdo De qualidade Como esse Olha que coisa linda Aqui Lembrando Que a maioria Das ambientações Ou quase todas Foram pintadas E feitas à mão Galera Início do game Top demais Esse jogo vai ser lançado Daqui 3 dias Pra quase todas As plataformas Eu vou deixar informações Aí nos links Pra vocês Aqui no vídeo Tá bom Rapaz Muitíssimo obrigado Parte 1 Do game Agora sim Finalizada Com sucesso Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau